O DJ mais ouvido do Pará, Tome Mix, tocando só as boas Tomei a sua cidade do meu parceiro Tiago Canibal É parceiro do bruxo! O bruxo Aonde o pop toca, sempre vamos lá Só quero curtição, com muita paz, com muito amor Viver a emoção, no super pop e som Quando a crução toca, as marias dão show Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Lá vai fogo! Esse é o Tomix! Vem pra minha vida, preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outra alguém, eu só quero você Meu amor, baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando, lembro de você Pai, não consigo te esquecer Meu bem, sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura, só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem a Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando, lembro de você Pai, não consigo te esquecer Meu bem, sei que te perdi Te perdi Te perdi Te perdi Te perdi Te perdi Galera da moto Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou 100% E aí, Bob Fly, hein? Eu sou Tomixi, bota aquela sequência pra machucar, mano Pra lembrar daquela frouxa Que caramba Na gonna c 버 consisted Eu sou Eu sou Que caramba A rua que, com gente Que caramba É igual tu é doido, machuca lá no fundo O domingo se amanhecendo aqui em Medianeira O domingo se amanhecendo aqui em Medianeira O domingo se amanhecendo aqui em Medianeira E a galera de Clarassi também falou, Tom, pelo amor de Deus, vai devagar, vai devagar Vai na manga, Dorado Emoção, humildade, carisma e talento junto de você O nome dele é DJ Tom Lins Um brilho diferente, eu vi em meu olhar Tudo se transforma, eu sei que foi você Alô, DJ Cleiton E a galera de Castanha, o primão do meu amigo Sassá Você me deixa sem saída de um pivô Um, dois, toma caqueado, vai Um, dois, 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 três, vai, vai, vai Tens a marca registrada Que o Pará inteiro aprovou Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais Fica sozinho, não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais Fica sozinho, não aguento Por que você não vem, também preciso te encontrar Na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar, pra gente se amar Por que você não vem, também preciso te encontrar Na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar, pra gente se amar Na pororoca, DJ Beto Tocou a canção pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Olha meu amor, por ti me apaixonei Foi na flororó que eu te entrei DJ Beto tocava a canção Você não sai do meu pensamento Não dá jamais Fica sozinho, eu não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá jamais Fica sozinho, eu não aguento Ele chega com uma alta pressão de adrenalina Uma alta pressão pra explodir Porra! Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Vem viver aqui comigo Até o fim Um barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho E você é também O seu automotivo Que conquistou Que conquistou o parar Banda Quero Mais Eu sou o barão vermelho Pena que tudo acabou Pena que tudo acabou Olha Eu sou o barão vermelho E você é também O seu automotivo Que conquistou o parar Nos quatro cantos do Pará e Brasil O bruxo O bruxo DJ Tomix Espero um dia Poder te encontrar E reviver Aquele amor Que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar Esse alguém Que dê carinho E viva a frase Bora Xande Sem você Sem você O do ar As estrelas vão me guiar Vou te sentar, diz Vou te encontrar Onde você está Porque não vem me ver Volta pro naninho O mundo eu ganhei Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar certo Não para de tocar Não para de tocar Não para não Ei meu irmão Não te merda Esse teu mix Só tem um defeito Mano, ele não sabe É hora de parar a festa Foda-se Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Pelozão foi que restou Do nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você Meu amor Eu sinto o potentão do pará Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Guerreirão, emoção É o som do meu amor Daqui a pouco o sol Quando eu escutar Eu escutar Guerreirão Mas de verdade Deixa eu tocar esse ritmo aqui Emoção Emoção Humildade Um, dois, três Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do Remo com o Arolda Agida sem parar Faz a galera dançar A galera dançar A galera dançar A galera dançar DJ Jailson faz a onda com o Transa-Som DJ Tomix DJ Brasil tocando tudo com vibração Agora o DJ Márcio DJ do Vanguard É quem vai detonar o Brega das aparelhagens Pega fogo, bagulho! Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa de Alô, milha, família, pincha Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa de Botar a galera pra dançar Tocando todas DJ Dinho Faz você se balançar Detona só sucesso ele A Lelê Arrepiadinho Tá mais lindo do que o Rio A galera pra dançar Tocando todas DJ Dinho Faz você se balançar Acelera o bagulho Acesso ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa Dinho Botar a galera pra dançar Arrepiadinho Acho que o escrito é melhor que tá lento Botar a galera pra dançar A Letícia, a Camila Eu acho que é isso, né? Valeu pelo carinho de vocês! Bora, Guchinho do Pregante! Vai, vai! Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe na palma da mão Joga pra cima Joga pra cima Dá-lhe no soquinho Dá-lhe no soquinho E aí, beijinha, né? Tom Mix Detonando só as melhores Chiriga na batida Chiriga na viagem Na batida desse som Em comando a galera É um novo pó de som DJ Jango agitando Fazendo você dançar Detogando os balas Pra galera não parar Venha pra cá Venha curtir Vem balançar Com novo pó de som Que é mania Não para Chegou para ficar Pra fazer você dançar DJ Jango no comando Só as balas vão tocar Não pode parar de jeito nenhum Bora virando tudo Bruxo 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 Já chega de ficar me culpando Te avisei Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarei Eu te avisei O problema é seu É ser apaixonado Por mim Vem Que eu te avisei Que eu sou assim Desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar Ai, o problema é seu Como magia Como magia Sofrevo vem Rumo ao infinito DJ Jalisson E Juninho E o aguia de fogo Me trouxe pro ninho Como magia Como magia Sofrevo vem Rumo ao infinito DJ Jalisson Te vai misturando Tocando as melhores E a galera vai curtindo com a gente Bora, bruxo Oh, oh, oh Tu lembra Pra contemplar O amor Esse tom mil Só tem um defeito, mano E as mais lembranças Vou esquecer Vou pro super pop Com você Ouvindo Betinho e Josima Tocar É de se juninho A comandar Eu junto com a família Vou esperar O aguia de fogo Que vai subir 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 Como magia Como magia Sofrevo vem Rumo ao infinito DJs Ellison E Juninho E o aguia de fogo Cantinho para isso É a parada Fechado com o Tom Mix Ouvindo Pensa no restaurante bom, hein Só pra te dizer Só penso em você Que não há guia de fogo E aí, Aldo Você também Na equipe Os garotos do Rubi de Bragança Também tô aí comigo Valeu garoto O bruxo O bruxo O bruxo Essa galera que enlouquece Com o S Dias Dias, Eris e Juninho Chegando o Betinho E o Josima E meu coração É super forte Essa galera que enlouquece Essa galera enlouquece com o S Dias, Eris e Juninho Chegando o Betinho E o Josima DJ Tom Mix Tocando só as doidas Nos quatro cantos do Pará e Brasil Olha o bruxo O bruxo Eu olhar Em magia Paltrata, vagabundo Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Eu suor Olhando o teu rosto Me alucina E a Lia Parece até menina Vou brincar Gindo com você Amor Nossa história Linda Te amou A relação Do gosto Do prazer Nossa história Linda Te amou Nossa história Linda Te amou Me liga o rádio Escuta a canção Que lembra Nossa história Nossa história Linda De amor Sinto cheiro De amor Aqui O Tom Mix Bem perto de mim Nossa história Nossa história De amor Essa magia Que vem de dentro Da nossa história Nossa história DJ Tom Mix Sinto cheiro Sinto cheiro Sinto cheiro de amor Aqui É o cheiro do Xande E teu corpo Bem perto de mim Nossa história Linda De amor Te liga no sol Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Na minha vida Sem um foco desse Teu amor Até que não tem coração sofre Machucando Mas machucante Vai tomar Amar Amar Se não te amar Só seu amor Supera tudo É como um pássaro Que voa Voa livre Sem cessar Voa 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 livre Como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu Irá chegar Voa 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 livre Como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu Irá chegar Pra todo mundo dançar Tom Mix Tá chocando Pegando pesado Aqui em Medianeira Paraná Vem Em minha roupa Ainda sinto O perfume Que você deixou Naquela noite De amor Lembranças Foi o que restou O tempo passa Eu não consigo Encontrar uma explicação Que acalme O meu coração Me tire Dessa solidão Você não pode se apegar Uma mulher independente Decidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Você não pode se apegar Uma mulher independente Decidida Que sabe o que quer Foi só um caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Banda top 3 A mais nova paixão Do Brasil Eu já chorei Lindo por você Meu bem Não quero me entregar A mais Alô considerado Tá junto comigo Pra vencer Eu posso te perder Vem com essa história Um pouquinho Do Tomy Que se vale Assim você sabe O que você parou Agora no meu quarto Aqui sozinho estou Imaginando O que vou fazer Se já não tenho Mais o seu amor Mas ainda sinto O teu calor Os nossos momentos Permanecem vivos Tu já tentei mudar Foi tudo em vão Você é a dona Do meu coração Diz pra mim amor Que um dia vai voltar Não dá mais Para viver Sem ter você Não dá mais Para ficar Sozinho Não dá mais É o cabelo Tendência 2023 Viu Pouco sendo usado No Brasil Não dá mais Para ficar Sozinho Ai meu coração Canta pop show Você é meu sol Você me seduz Você me aquece Debaixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Até a... Ai meu corpo Me fez escopir A imagem do prazer Pensando em você Ai meu coração Teu corpo Me fez escopir A imagem do prazer E você Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Banda 007 Didi Tomi Não sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Que não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso comentou Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Mô capinha 1-0-0-7 Esse é o Tom Mixe, pô Uma garota louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você tá tão esperto É a mulher que vai pra cima do cara Ainda duas pedaladas e o cara já era Cadê o fogo? Por que tanta pressa? Quando aproveitar antes que você pegar Tudo que fazer tem poucas horas Você não sabe quando está certo Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei Fica porque lá fora agora vai chover Quando perceberá que o seu tempo vai chegar E aí Aldo da TF, vem comigo! Devagar você está indo bem O que você vai ser quando você crescer Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar Bora tomar uma pra brindar a vida, Aldo, bora! É tão ruim a vida que você... Família, relaxer do Pará também, tá aí com a gente De falar, você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar Seus segredos vêm me revelar Quero compreender porque você quer mais Sonhar, vem todos os sonhos se realizarão Quando perceberá que o seu tempo vai... Solta a vinheta, Alessio! Uó oh 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 oh? DJ Tomix, o show no máximo Hoje lembrei de nós dois num dia de chuva Embaixo do entretor, juntos a nos amar Nossos corpos suados, que linda vem Corpo suado, né? Nós fizemos amor até esse aqui Vou confessar que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era casada, mas eu lhe dei Você amava outra alguém Hoje lembrei de quando você era só minha Curtindo o som do rádio cebolinha Hoje eu lembrei de quando você era só minha Curtindo o som do rádio cebolinha Essa aqui é pra beber sofrendo Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra evitar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava Só isso que eu te falo, preste atenção, viu? A verdade é que eu não quis se atender A melhor coisa que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu cheguei Aí tu fala sim! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Tomei-se, bota aquela sequência pra machucar, mano Pra lembrar daquela frouxa Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Sofri pra lá! E na madruga não parava Aqui é só alegria! Fala a verdade que não quis se atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Só gente bonita! Tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Vai dançando! Vai dançando! Vai dançando! Vai curtindo! Vai tomando! Vai! Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não Só quem sabe canta bem alto Ainda estaríamos aqui Só quem sabe canta! Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós temos aqui Eu vou me apaixonar por você Eu vou te pedir pra ficar aqui Eu vou te pedir pra ficar aqui Eu vou te pedir pra ficar aqui Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Tu sabe? Não funciona Eu sei! E você diz? Eu sei, eu sei, eu sei Te apaixona, te apaixona, te apaixona Vai! Do que adianta o meu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços teu E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei E aí meu amigo Celso Júnior! Já tentei Ele é a primeira dama Só gata, só de bom E faça amor Bora, mano! Quando eu fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete, pensa em mim Quando eu beijar a boca dela e viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete, pensa em mim Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Não tem ninguém pra te ajudar nesse momento Será que já me esqueceu? E aí Gilson? Eu não sei Eu preciso só saber O Paulinho Biruta Pelo pontão lá de Abaitetuba Rosa Pontinha também Tá todo mundo com a gente E aí Galera de Abaité Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim Qual a razão E a galera do Maranhão também, papai Essa tristeza Pode esquecer não Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Mas não confundei Infelizmente Viu? Porque com a porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim O Mi já tá em pedro ano aqui da minha rocinha E outra coisa Eu não vou largar minha roça Pra mexer com o jogo não Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não Mas ele quebra um gai É o Vinícius Júnior Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Sônia não Sônia não Sônia não Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Sônia E aí Aldo Meu grande amor Diga pra mim aonde está Tô aqui metendo e arrepiando tudo Um bruxo Que saudade Tô certo de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasço de verdade Então eu ia me declarar Meu canal das aparelhagens Tenho mil problemas que atormentam Não me deixe atrapalhizo Cada vez volto mais louco Está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir, entender e lembrar de Porque o qual é o melo de romântico Eu vou ver com o jazer que tocando Mas o meu medo é o canal das aparelhagens Lá com os palençamentos O meu medo é o melo de romântico Ele vem ligar Em toda a cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É preço aí no tal No top No campo de erro Ele tá falado Onde a gente invade Ele tá em todo lado especifico Então o moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Diz e vi revolúte, o moleque é bravo, o canal das aparelhagens tá estourado